A intenção é que a ponte ligue a avenida Marcolino Martins Cabral em Tubarão à avenida Paulo Santos Melo em Capivari de Baixo facilitando o fluxo de veículos entre os dois municípios A obra está orçada em cerca de 12 milhões e meio de reais Representa a integração do município de Capivari com o município sede e mãe que é Tubarão dando assim um desenvolvimento entre as duas cidades e resolverá definitivamente o problema com o acidente na BR-101 o fluxo de trânsito seria inviabilizado Parte da verba para a construção da ponte deve ser conseguida junto ao governo federal por meio do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2 Sabemos da dificuldade que nós temos, tanto o município de Tubarão como o município de Capivari, estar fazendo essa obra com recursos próprios Por isso, nós vamos buscar a partir de agora alguma situação, principalmente em termos de governo federal uma situação que propicie a construção dessa ponte Nós já temos algumas indicações, principalmente do Ministério das Cidades na Secretaria de Mobilidade Urbana Há aí uma possibilidade que em março saia o PAC-2 Nós agora vamos marcar audiência com os deputados federais para que marcasse definitivamente, ratificasse que ela seja incluída no orçamento do projeto Serra Mar para buscar esses recursos e junto com os deputados federais e senadores do Estado de Santa Catarina com certeza buscaremos essa cifra O projeto está pronto, um projeto feito pela engenharia da Murel Um projeto que se tivesse que ser pago, ele custaria algumas centenas de milhares de reais para esses dois municípios Então, pelo menos esses municípios já podem saber que tiveram por conta da sua participação na Murel a gratuidade na entrega desse projeto e agora cabe aos prefeitos e a nós, representantes da Murel ir em busca dos recursos necessários para que se concretize